Então hoje mais um treino, hoje foram 9 quilômetros, não me lembro agora em quanto tempo, acho que fiz em 40 e pouco porque eu comecei a usar uma técnica que é o Run, Walk and Run do Jeff Galloway. Ele desenvolveu essa técnica aí e ele tá, é o meu treinador, meu coach. No Garmin é ele que é o técnico, então ele pediu nesse esquema de treino, é bem interessante esse treino do Garmin. Então eu tô fazendo, foi corre, caminha, corre pra ter um desgaste menor. Bem bacana, tá sendo bem interessante essa aventura aí desse treinamento aí, rumo a meia maratona agora no final do ano.